Fala galera, meu nome é Marc Júnior, hoje vou estar tocando aqui um playback de jazz em lá menor, vou estar apresentando algumas ideias cromáticas e algumas possibilidades de você tocar meio tom acima ou meio tom abaixo da tonalidade da música. Espero que vocês possam curtir aí. Vamos lá! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala... 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 Tchau, tchau.